Olá, meu nome é Andrei Harfuch, eu sou fisioterapeuta, trabalho na cidade de Londrina, Paraná, e estou na quarentena do coronavírus. Resolvi fazer essa aula de educação em dor para pacientes, para as pessoas, não necessariamente meus pacientes, que têm dor crônica ou que já tiveram em algum momento da vida. Eu trabalho com fisioterapia ortopédica há 5 anos e nos últimos 2 anos trabalho basicamente com pacientes com dor crônica. É um desafio para a gente tratar desses pacientes, é um tipo de dor muito complexa e por isso eu tentei me atualizar bastante sobre o assunto, pesquisando em artigos científicos e livros e parte da orientação das associações de dor no mundo incluem a educação em dor como parte do tratamento. Então, essa aula é justamente para isso, para possibilitar que você entenda um pouco mais sobre a dor, como ela funciona e o que você pode fazer para melhorar isso daí sozinho. Beleza? Vamos lá. Bom, por que nós devemos entender um pouco mais sobre dor? Bom, o objetivo basicamente dessa aula e da educação em dor é que você tenha um conhecimento um pouco maior a respeito do assunto. O que acontece é que nós temos um conhecimento, nós no geral, um pouco limitado em relação à dor. O conceito de dor que a gente tem atualmente, ele é antigo e ele já foi atualizado. Porém, essas informações atualizadas não foram passadas para a maior parte da população, inclusive para profissionais. Eu mesmo me formei numa universidade pública muito boa aqui na minha cidade, mas eu não tive uma aula de dor, não tive uma matéria de dor na faculdade, ninguém me ensinou dor. Eu tive uma aula, uma parte, numa matéria de fisiologia na escola, na faculdade, que falava sobre mecanismo de dor, mas nunca ninguém se aprofundou nisso. Ah, mas é uma coisa muito atual, na sua época eu não tinha. Eu me formei em 2014, os estudos que estudam o cérebro e a dor, eles aconteceram predominantemente na década de 90. Ou seja, existe de fato uma negligência do assunto. Ou não sei se é uma negligência, mas pelo menos ignoram, vamos dizer assim. E, ironicamente, quando eu fui para o mercado de trabalho, eu cheguei aqui e o que eu mais encontro é paciente com dor crônica. Então, é o meu carro-chefe. Então, eu tive que me girar sozinho e aprender aqui fora. Então, é muito importante a gente tentar atualizar as pessoas sobre esse assunto. Outro aspecto importante, isso agora, principalmente para quem sente dor, Temos muitas crenças, medos e mitos, e acreditamos em muitos mitos sobre a dor. Isso porque nós vivemos numa era de informação muito fácil e informação de baixa qualidade. Então, tem muita gente falando muita coisa e você vai absorvendo aquilo tudo e isso acaba fazendo você acreditar em coisas que não são verdades. Bom, que já foram testadas e que elas não valem, elas não são reais. Isso daí até prejudica o seu tratamento de dor e, às vezes, facilita a cronificação da dor. Bom, então, diminuir essas crenças ou, pelo menos, tentar explorar um pouco mais as coisas verdadeiras que já foram descobertas pode te ajudar. E outra coisa é diminuir as evitações, né? Então, é muito comum quem sente dor acreditar que fazer mais atividade ou se exercitar ou fazer qualquer coisa pode aumentar a dor ou machucar mais. E isso não é verdade, tá bom? Principalmente para o paciente com dor crônica. Isso não acontece. Então, o nosso objetivo é fazer você terminar essa aula e se sentir apto a ser mais ativo, beleza? Então, vamos lá. Vamos entender o que é a dor exatamente e vamos progredindo para que a gente conceitue isso daí, beleza? Bom, dor, basicamente, é um sistema de alarme do nosso corpo. Como se fosse o alarme de uma casa mesmo ou de uma empresa, né? Que quando você aciona ele lá, entra alguém sem desacionar ele, sem desligar ele, ele apita, beleza? Justamente para avisar você, provavelmente, quando o ladrão entra lá na sua empresa, vem uma mensagem no seu celular dizendo que o alarme tocou e que tem alguma coisa errada. A dor é a mesma coisa, né? É o nosso cérebro tentando nos avisar que existe alguma coisa que é nociva, está prestes ou está prestes a ser nociva. Então, é basicamente isso. Não tem muita delonga aqui, beleza? Bom, qual que é a importância desse sistema para o nosso corpo, né? É justamente deixar claro o que pode ser nocivo e o que não. Então, aqui eu coloquei o exemplo desse, da pessoa pisando num prego, né? Provavelmente você gostaria de ser avisado se pisar num prego vai gerar machucado ou não. Então, se a dor não existisse e você pudesse pisar em pregos, isso provavelmente iria reduzir a sua vida por muitos anos. Então, ela é um tipo de resposta protetiva do nosso corpo, né? A dor é positiva na maior parte dos casos. Ela serve justamente para proteger a gente de algum perigo. Entendendo que se você pisar num prego como qualquer outro tipo de lesão, como uma queimadura grave ou qualquer outra coisa que possa te gerar um dano muito grande, a dor serve justamente para que você entenda que aquele tipo de coisa é nociva, né? E que você evite aquilo. Por isso que você sabe que se você pôr a mão no fogo, você vai se queimar. Porque um dia, provavelmente, você se queimou e aprendeu isso. E isso só foi possível por causa da dor, tá bom? Como que funciona a dor? Como que ela acontece no nosso corpo? Bom, basicamente, para quem não sabe o que é isso aqui, né? Esses... parece um chuveiro, né? Sei lá, mas não é. É... isso daqui é um sensor contra incêndio, né? Então, basicamente, quando a fumaça chega aqui nessa gradinha, ele aciona um alarme e solta aqueles esguiches de água para apagar o possível incêndio que está acontecendo. Nosso corpo, nós temos vários desses sensores de incêndio, né? Então, temos alguns que respondem à pressão. Por exemplo, se alguém te der um beliscão, ou se você pisar num prego, como aqui, você vai saber porque esses receptores vão te informar disso, bom? Ou se você se queimar, você tem receptor também que responde à temperatura, né? Esses receptores, eles estão no nosso corpo inteiro. Eles são microscópios, né? Eles são microscópicos, são pequenininhos. Estão na pele, no músculo, no osso. Então, em tudo que é campo, bom? E temos também receptores que respondem a alterações químicas no tecido. Então, esses aqui químicos, eles são muito ativados quando você tem um processo inflamatório em algum lugar. Então, quando você vai no médico, ele fala que você está com sinuvite, tendinite, ou quando você tem faringite, a famosa dor de garganta, isso ocorre provavelmente pela sensibilização desses receptores aqui, pelo processo inflamatório, pela inflamação que está acontecendo no local, bom? Tem outros também receptores, mas a gente não vai entrar muito em detalhes. Eu só preciso entender que existem várias formas de você ser informado sobre possíveis danos no corpo, beleza? Depois que a informação foi transmitida, ela chegou no receptor, então, como no exemplo aqui, né? O Superman foi lá e colocou a mão no fogo ali, na panela quente, e ele está com dor na mão. Isso porque, na hora que ele encostou na panela quente, ele acionou esse receptor térmico aqui, beleza? A informação, esse receptor, ele vai gerar um sinal elétrico, um impulso nervoso. O nome correto é potencial de ação, mas vamos usar impulso nervoso aqui. Ele vai gerar esse impulso, que ele vai subir pelo nervo, que sai da mão lá do Superman, passa pelo braço, sobe pelo pescoço e entra na medula, que está dentro do pescoço ali. Na medula, ela vai se comunicar aqui com o neurônio e vai subir para o cérebro, tá bom? A gente só sente a dor, o Superman só sente a dor, e a gente também, quando ela chega lá no nosso cérebro, né? Quando ela chega aqui, ela vai se comunicar com um cara aqui dentro, uma área do cérebro, chamada tálamo. E o tálamo vai fazer mais milhares, milhões de conexões com outras regiões do cérebro, processar essa informação que veio desse receptor lá de baixo, e aí sim você sente ou não sente a dor, bom? O que é importante da gente saber é, daqui pra cima, da medula pra cima, então, a gente, nós possuímos vários mecanismos e várias substâncias que podem ser liberadas nessa região aqui, que podem modular ou inibir a dor, bom? Então, daqui pra cima, você pode nem sentir a dor, você pode, ela pode, essa informação que veio da mão, pode ser bloqueada, tá bom? Ou pode ser modulada. É por isso que tem situações da nossa vida que você se machuca e não percebe, tá bom? Porque tá acontecendo algum tipo de coisa aqui, ou na medula, ou no cérebro, que ela vai modular e inibir a dor, quando, às vezes, você, sei lá, aparece com um roxo na perna, você não faz ideia de onde que veio aquilo lá, né? Então, você deve ter batido, ou deve ter caído alguma coisa em cima, mas você não percebeu por causa dessa modulação aqui, bom? Vamos lá. Isso é importante a gente saber, esse conceito de modulação, né? Ou de inibição. Tem um gato meando atrás de mim? Ignorem. Eu tô em casa, né? Meus gatos, eles escutam minha voz e ficam meando aqui desesperadamente. Ignorem, tá bom? Bom, voltando ao assunto, existe, normalmente vocês, os pacientes, fazem uma relação direta entre lesão e dor, né? Então, é muito comum o paciente chegar pra mim no consultório com um exame escrito que tem 50% do tendão rompido, do ombro, por exemplo, e desesperado, né? Dizendo que a dor dele é imensa, que ele não consegue mexer o braço, e eu acredito, de fato, né? Deve ser bem dolorido mesmo. Mas a questão é que essa lesão dele não tá associada à dor, né? Existem muitos outros fatores, a gente vai falar sobre eles, que contribuem pra essa dor que ele tá sentindo. Tanto é que, quantas vezes, inúmeras vezes, o paciente chega pra mim com essa lesão, essa é uma lesão muito comum, inclusive, né? Ruptura parcial do tendão do ombro. Ele chega pra mim com essa lesão, a gente faz o tratamento na fisioterapia ali, 8, 10 sessões, o paciente melhora de dor 8 pra dor 2, né? Ele sai quase 100% da fisioterapia e fazendo coisas que ele nunca imaginava que ele faria antes. Então, levantando peso ou se puxando, enfim. Vocês acham mesmo que a fisioterapia colou o tendão dele? É muito improvável, né? Na verdade, não colou, né? Já aconteceu do paciente ir fazer outra ressonância porque queria saber o que tinha acontecido. E, na realidade, a lesão continua lá, tá bom? Mas a dor dele não está mais lá, ele não sente mais dor, sente muito menos dor. E ele tá muito mais ativo, né? Uma pessoa muito melhor do que era antes. Então, é importante. O exemplo que eu dei aqui é dessa atleta, né? É a Carrie Strug. Ela competiu aqui nessa competição com o tornozelo quebrado, o tornozelo esquerdo quebrado, né? Então, ela conseguiu terminar a competição, ela foi até o final, saiu carregada, inclusive, pelo técnico dela. Provavelmente porque ocorria, como eu falei pra vocês, algum tipo de neuromodulação aqui pra cima, que permitiu que ela não sentisse dor ou sentisse pouca dor durante a competição, tá bom? Fratura de tornozelo é uma lesão gravíssima, gravíssima, né? É considerada bem grave pelos médicos. E mesmo assim, com uma lesão gigante, ela não sentiu dor. Isso é importante pra que vocês entendam que não existe uma relação proporcional e linear entre lesão e dor. E o outro exemplo que eu dei aqui é um corte com papel no dedo. Que eu não sei se vocês já fizeram isso, mas isso dói pra cacete, né? Cortar o dedo com papel dói muito. E é uma lesão pequena, uma lesão que nem sangra às vezes e dói pra cacete. Então assim, um dano estrutural que não vai te causar prejuízo nenhum, né? Você não rompeu nada, não quebrou nada. É um corte na sua pele, né? Isso aqui não vai, isso aqui vai ficar dolorido, bastante dolorido, Mas não vai perder o movimento, nem nada do tipo. E gera uma dor enorme. Então não existe relação direta, tá bom? Entre lesão e dor. Isso é muito importante. Quando você tira isso da cabeça, quando você consegue entender isso daqui, isso já ajuda monstruosamente no seu tratamento. Então é muito importante que vocês entendam. Ah, mas eu tenho hérnia. Ah, mas eu tenho proteção de disco. Ah, mas eu tenho artrose no joelho. Ah, mas eu tenho tendão rompido. Não importa, tá bom? Não importa. Você pode ter tudo isso e não ter dor. É perfeitamente possível isso acontecer. Beleza? Vamos explicar um pouquinho mais disso mais pra frente. Como que funciona o nosso cérebro? Vamos lá. Então vamos dizer que essa informação de dor aqui atrás, beleza? Ela chegou no receptor, subiu pelo nervo, entrou na medula, chegou no cérebro lá. No cérebro, além dessa informação aí, vai chegar mais uma cacetada de informação. Então a informação que vem dos seus olhos, do seu ouvido, do seu nariz, sua percepção de espaço, tudo isso daí vai subir pelo nervo e vai chegar no seu cérebro, tá bom? O cérebro é como uma central de monitoramento, né? Eu vou dar um exemplo aqui pra não ficar muito abstrato pra vocês. Vamos entender o cérebro como uma central de monitoramento de trânsito. E essas sensações que eu tô falando, visão, tato, audição, aquela, a dor, né? Não é a dor, né? O sinal nosso receptivo, mas... Tudo isso são as câmeras que estão na rua e a central de monitoramento de trânsito tá recebendo esses vídeos das câmeras da rua através de fios, tá bom? Beleza. O cérebro, ele tem a capacidade de visualizar o que tá acontecendo nessas câmeras, de analisar, processar essas informações e responder a algum problema. Então vamos dizer assim, na central de monitoramento chegou a informação de várias ruas e uma das ruas da cidade tá com congestionamento, tá bom? O cérebro tem que tentar processar olhar pra todas as câmeras ver quais ruas que estão menos congestionadas e mandar os agentes de trânsito pra essa rua congestionada e tentar dissolver o fluxo de trânsito pras outras vias, tá bom? É mais ou menos isso que ele faz com a nossa dor, né? Ele dá... O que acontece é que ele tenta processar tudo dando mais ênfase pra dor no caso, que é a rua congestionada e ele vai tentando dissolver isso daí em outras áreas, tá bom? Então... Mas nesse slide aqui eu quero que vocês entendam que tudo chega até o cérebro, né? O cérebro, ele é o receptor ele é o cara que... Ele... Tudo vai culminar nele e ele vai processar isso e vai determinar qual que é a ação qual que é a tomada de decisão que vai precisar acontecer, beleza? Outro exemplo interessante pra... Pra ficar bem claro isso daqui é bem importante entender isso daqui, né? Que tudo acontece no cérebro, tá bom? Se você não tiver cérebro você não vai sentir dor você não vai sentir nada Então... É... O cérebro, ele é fundamental, né? Imprescindível pra isso Imagine o cérebro como um... Um chefe, um gerente de uma empresa Beleza? Então... É... Ele recebe informação de vários departamentos da empresa E vamos dizer que em um desses departamentos não tá vendendo direito Tá... Tá mal das... Das vendas Ele precisa... Precisa processar essas informações que chegaram E imediatamente tomar uma decisão em relação àquele departamento É... Que no caso do gerente da empresa seria aumentar a vigilância sobre aquele departamento A fiscalização E a cobrança, né? Então ele ia... Ia tentar dar mais ênfase Ele tentava focar as atenções naquele problema Né? Pra tentar resolver aquilo O nosso cérebro faz... Isso... Tá bom? Ele faz basicamente isso Quando você tem dor Principalmente nos casos de dor crônica O seu cérebro Ele... Imediatamente volta as atenções Para a dor, né? Então ele acaba dando menos ênfase Para outras áreas que são importantes Como a área do movimento A área do planejamento motor Enfim E acaba focando na dor Acaba focando no departamento Que tá vendendo menos Isso daí Ele acaba facilitando, né? Contribuindo para que a dor cronifique Se torne persistente Então... Só dando uma palhinha do que a gente vai falar mais pra frente Às vezes se você conscientemente Conseguir dar menos importância para a dor É... Isso... É... Vai contribuir para o alívio da dor Tá bom? Lembrando que eu falei pra vocês, né? Dor e lesão não tem relação Tá bom? Então não precisa ficar com medo de fazer as coisas De... De se movimentar Enfim... É... Isso não vai te trazer nenhum prejuízo Beleza? Existe a possibilidade também Da... Do seu sistema de alarme Estar desregulado Então... Vou dar um exemplo simples aqui Vamos dizer que você foi viajar E regulou o alarme da sua casa Para ficar super sensível Porque se o ladrão pisar no seu quintal Ele vai disparar e você vai saber Tá bom? E aí o guardinha lá do alarme vai vir com a moto E vai expulsar o bandido Você não quer que rouba nada Beleza? E aí você chegou do... Chegou do... Da viagem E esqueceu de deixar ele menos sensível E um dia um amigo seu Vai e entra no quintal e bate na porta Né? Esse seu amigo ele não quer te machucar, né? Ele não quer roubar a sua casa Ele não quer... Ele não quer, vamos dizer assim Te trazer... Ele não é nocivo, né? Ele não quer te trazer nenhum prejuízo Mas mesmo assim o alarme dispara Bom, isso é muito comum Nas pessoas que têm medo E tendo ao realizar movimento Movimentação, né? Como subir escada Se abaixar para pegar alguma coisa Pegar um filho no colo Fazer exercícios no geral Independente de como você faça isso Não são movimentos nocivos, né? Isso aí não vai te machucar Porém, em alguns cérebros Principalmente das pessoas que têm dor crônica Você acaba tendo esse sistema um pouco desregulado E aí você tem dor ao realizar esses movimentos E isso só vai gerar mais evitação, né? Então, é importante esse conceito aí De desregulação do sistema de alarme Por que que desregula? De onde que vem isso daí? Basicamente, vamos entender o cérebro como um avião Beleza? Ele vai sair de Londrina E vai para os Estados Unidos Só que antes disso ele vai parar em São Paulo Vai pegar mais gente Depois ele vai parar no Rio de Janeiro Vai pegar mais gente Depois ele vai parar em Brasília Vai pegar mais gente E só depois ele vai para os Estados Unidos No caso, com o nosso cérebro acontece a mesma coisa Mais ou menos Conforme a informação de dor Que é aquela que chegou lá do receptor Que eu falei lá atrás Ela vai passando pelas diversas áreas do nosso cérebro Então ela passa pela área do pensamento Pela área das emoções Pela área das relações Pela área das memórias Conforme ela vai passando por isso Ela vai acumulando informações Vai entrando pessoas dentro do avião Entendeu? E isso daí possibilita com que o seu cérebro Entenda um determinado estímulo como nocivo Quando ele não é nocivo Então pensamentos ruins Sintomas depressivos Problemas de relacionamento Memórias ruins Ou memórias associadas à dor Tudo isso contribui para a cronificação da dor E contribui para a desregulação daquele sistema de alarme Que eu falei anteriormente Basicamente Tudo isso daí Contribui Beleza? Por outro lado Nós temos um sistema próprio De regulação Dessa Dessa dor Bom, regulação do nosso cérebro Se a gente entender a dor como fogo Esse sistema de regulação Seria os bombeiros Tá bom? Em alguns cérebros Cérebros sem dor Vamos dizer assim Um cérebro saudável Você tem uma equipe de bombeiros Muito competente Então Uma equipe de bombeiros jovem Ativo Com equipamentos De última geração E prontos para apagar qualquer fogo Que tiver presente Em outros cérebros Você tem bombeiros Já mais idosos Com equipamentos defasados Que não conseguem dar conta Daquele Daquele fogo Que está acontecendo ali Em outros casos Você não tem bombeiros Bombeiros Estão de greve Bom Então É Dessa forma O que acontece É que o fogo acaba pegando Então Você acaba sentindo muita dor Bom Existem formas Para que a gente faça Esses bombeiros Trabalharem mais Bom Então É Aqui eu estou Estou fazendo uma analogia Do bombeiro Né Mas O que são esses bombeiros São substâncias químicas Produzidas pelos nossos cérebros Né São as famosas Endorfinas Dopamina Endopioides Que são substâncias Bastante potentes Produzidas por nós mesmos Que podem contribuir Para o alívio Da dor E regularização Aí Dos sinais elétricos Do cérebro É No caso de pessoas Que tem uma Um Um sistema De inibição Aí É Comprometido Algumas coisas Como exercício Relaxamento Meditação É Atividade Tudo isso Contribui Para a liberação Dessas substâncias Químicas Bom A gente já vai falar Um pouco mais Sobre isso Dentro do nosso cérebro Como eu falei anteriormente Produzimos substâncias químicas Eu acho que A gente não tem Uma noção Da potência Desses Desses endopioides Endorfinas Produzidas Pelo cérebro Às vezes Você fala Endorfina Ah faz exercício Que libera endorfina E a pessoa Acha que é Uma substancinha Fraca E não Gente São substâncias Extremamente Potentes E muito Mais potentes São tão potentes Ou muito mais potentes Do que substâncias Consumidas Na farmácia Como Morfina Ou Antidepressivos Eles são Muito mais Eficazes Então Você tem uma farmácia Dentro do seu cérebro Você só precisa Entender Como fazer ela funcionar E colocar ela Para funcionar Todos nós temos isso Como eu falei Alguns tem isso daqui Funcionando Com mais eficácia E outros com menos Mas todos nós temos Beleza? Temos Uma capacidade De produção Analgésica Absurda Dentro de nós mesmos Beleza? E como que você faz Para conseguir ativar Isso daí? O que eu preciso fazer? Bom Existem várias Várias coisas Que contribuem Para a liberação Dessas substâncias Químicas Como Essa aula Por exemplo Se você conseguir Se você conseguir Desengatilhar Algumas coisas Que você Acreditava Se você conseguir Ter um pouco mais De entendimento Sobre a sua dor Isso pode contribuir Para que você Libere endorfinas Exercício físico Talvez o mais potente Liberador de endorfinas E endopioides Que nós possuímos Atividade física Exercício físico Regular Isso aqui Provavelmente É o futuro Dos medicamentos Naturais Da humanidade Beleza? Relaxamento Meditação Retorno Gradual Às atividades Está passando um caminhão Aqui na rua Só um minuto Definição de metas Alcançáveis São todas as coisas Que você pode fazer Que vão contribuir Para a liberação Dessas substâncias Químicas Isso aqui De definir metas Alcançáveis É muito legal Quando você alcança Então Às vezes você coloca Uma meta por dia Na semana Uma meta por semana E quando você consegue Realizar aquilo Seja, sei lá Perder um quilo Perder 500 gramas Ou Fazer um movimento Que você não conseguia Fazer antes Ou qualquer coisa Você libera Uma quantidade De endorfinas E dopamina Muito Muito grande Bom Em alguns casos Esse fogo Que a gente Exemplificou O fogo Sendo a dor Você também Pode aumentar A dor Então Do mesmo Do mesmo Forma que Exercício Meditação Acaba Prejudicando A sua capacidade De resolver A dor E acaba Piorando Ela Tá bom Isso daqui Se tiver algum Profissional Me Assistindo aí É importante Para você Profissional Tomar cuidado Com o que você Fala Para o paciente Porque você Pode estar Jogando álcool Na fogueira Muito comum Um paciente Chegar para mim No consultório Né Nossa Esses dias Aconteceu uma coisa Que eu fiquei Incrédulo Né Não vou Falar muito Sobre isso Para não ser Antiético Mas O paciente De 28 anos Né Na minha idade Ele Chegou para mim Falou que foi no médico Chegou com o exame Já a ressonância E tal Falou Ah Olha aqui meu exame O que você acha E tal Olhei Tinha lá um desgaste Grau 3 De cartilagem Ele falou assim Nossa O médico falou para mim Que eu tenho o joelho De uma pessoa De 65 anos E aí você Sério Assim É uma informação Completamente desnecessária Né Não tem por que O médico falar isso E ele Só está piorando A situação Entendeu Tipo Não ajuda em nada E ainda pior Ele está jogando Álcool na fogueira Outra coisa Que acontece Com colegas E profissão Agora O paciente Chega no consultório Você avalia Ele tem Sei lá Uma dor nas costas Uma dor lombar E aí o profissional Vai lá e fala Nossa Sua postura é horrível É isso que está Te causando dor Pronto Você já causou Um medo No paciente Você já Gerou uma Hipervigilância E tudo isso Vai Vai contribuir Para dificultar O seu tratamento O tratamento Do paciente E assim Eu não sei A gente vive Numa época Que o marketing Reina E galera O pessoal do marketing Eles aprendem isso Para você vender Mais Você tem que Colocar medo No cliente Então Cuidado Você paciente Quando for um profissional Ele começar A te colocar Muito medo Das coisas Tá bom Ah se você não fazer isso Vai acontecer isso Ah você vai Com certeza Ter artrose Daqui a alguns anos Ah você não sei o que Ah você Bom Ele está te querendo Te vender Alguma coisa Tá bom Cuidado Então O profissional Que ele entende Sobre dor E ele quer Te ajudar De verdade Ele pode Até te informar Sobre o que está acontecendo Com o seu corpo Mas ele vai usar Palavras E usar formas De dizer isso Que tentem Reduzir o medo Reduzir os pensamentos Negativos Bom E não aumentar Beleza Nosso cérebro Possui capacidade De produzir mais Ou menos Daquelas substâncias Que eu falei De modulação Da dor Além dessa Dessa capacidade De produção De substâncias químicas Que a gente já falou Nós temos Formas de inibir Aquele Aquele estímulo Que vem Lá da mão Que queimou Lá da periferia Porque sobe Para o cérebro Isso por Por mecanismos específicos Em alguns cérebros Esse mecanismo Ele é extremamente eficaz Tá bom Num cérebro saudável Ele é extremamente eficaz Então aqui Cérebro lá Jogando um monte De água No fogo E conseguindo Controlar ele Em outros Em pacientes Por exemplo Que tem aquela característica Que eu falei Paciente com muito Pensamento negativo Cheio de crença Cheio de medo Cheio de coisa É a mesma coisa Que você jogar álcool Na fogo Ele só está piorando O problema Né E olha Olha que incrível O A gente Às vezes acha que O paciente Mais simples Né O paciente Que não tem Informação Ele é esse aqui Né E não é Tá bom Eu Eu percebo que Profissionais da saúde Né Pessoas que deveriam Ter conhecimento A respeito Disso daqui Às vezes porque não são da área E tudo mais Eles não conhecem E eles chegam com crenças Antigas sobre O mecanismo de dor Esses são os mais difíceis Da gente ensinar Né E da gente Explicar pra ele Que Essa crença dele De associação de lesão e dor É Ela não Ela não é Talvez não seja real E o terceiro Seria O paciente Que ele tem O mecanismo de controle Da dor Mas ele tá insuficiente Tá tentando apagar A fogueira Com conta gotas Aqui Isso daí Não vai funcionar Né Então É Esse Esses dois Esse aqui Você precisa trabalhar Né Com a parte emocional Principalmente Com as crenças Tudo mais E esse aqui Você precisa estimular A produção De Mais Água Pra apagar Esse fogo Beleza Bom Enfim Se você tem dor crônica É Bem provável Que Terá alguns dias Que o seu leão A sua dor Vai tá quietinho Vai tá tranquilo Você vai conseguir Dormar ele tranquilo E vai ter outros dias Que ele vai querer te morder Tá bom A dor vai tá pior Vai tá te incomodando Basicamente Você precisa Aprender A lidar com isso O dia que ele quiser Te morder Não adianta Muitas vezes Você sair no braço Com ele É muito mais forte Às vezes Você não vai conseguir Lidar com a situação Mas você pode ter Formas Suas Pessoais Individuais De lidar com isso Não existe errado Tá bom Se você fez Se você fez E te ajudou Continue fazendo Tá bom Técnica de respiração Acupuntura Relaxamento Exercícios próprios Tirar uns Cinco minutos de sono À tarde Pedir folga do trabalho Sei lá Tá bom Atividade social Hobby Mudança de foco Eu não sei Você precisa Aprender Uma forma De conseguir Lidar com esse Leão bravo No caso Fazendo carinho Nele Sei lá O que você vai fazer Isso vai contribuir Para que você controle A sua A sua dor Nos piores dias Beleza Bom galera É isso Eu vou Depois fazer Uma outra aula Sobre os mecanismos De dor Essa mais voltada Para profissionais Então Tentando fazer Um contraste Entre O nosso conhecimento De dor antigo Que é basicamente Isso que eu falei Do receptor Informar o cérebro Sobre alguma coisa Errada E o conceito atual Que são Que É muito mais amplo Envolve Processamentos Do cérebro E São alguns tipos De dor Nociplástica Neuropática E Noaceptiva Que podem Estar acontecendo Ao mesmo tempo No paciente E é importante Para que a gente Saiba isso Eu profissional É importante A gente tentar Identificar Porque existem Formas diferentes De lidar com Cada uma Dessas dores Beleza Bom é isso Valeu Tchau Tchau Tchau